Olha, nós estamos nesse momento conversando com o Frei James, paroco da paróquia de São Francisco, aqui na cidade de Bacabal, onde no dia 5 de setembro dará início ao festejo, ao tradicional festejo de São Francisco. Com as normas do Ministério da Saúde, por conta da pandemia, a gente vai ter um festejo diferente esse ano, não é isso Frei? É, com certeza. E o nosso festejo, na realidade, como festejo como eu estava, ele vai começar no dia 5 e terminar no dia 17. Mas a gente já tem uma preparação, que a gente chama de Cerco de Jericó. São sete dias e sete noites em adoração ao Santíssimo Sacramento. Todos os grupos e comunidades são divididos e durante esses sete dias e sete noites, manhã, tarde e noite, eles irão estar em oração pelo festejo e pelas famílias, especialmente por esse momento difícil que nós estamos vivendo. Então, o festejo vai acontecer reinventado, porque estamos vivendo um período de pandemia e com todas as suas limitações. E como todas as celebrações nossas estão sendo feitas com esses cuidados que você já falou, que são, que nos vem do decreto do governador, do prefeito, do bispo, que nada mais é do que aquilo que vem da Organização Mundial da Saúde. Então, vai ser da seguinte forma, no dia 5 nós iremos, pela manhã, às 6h30, ter a abertura com alvorada, e vai ter depois o achamento da bandeira e depois vai ter também o café partilhado. E à noite, às 19h, vai acontecer a novena e às 19h30 a Santa Missa. Como fazer para participar? Então, para se participar do festejo presencial, você tem que vir à Secretaria da Paróquia, fazer a sua inscrição e no dia apresentá-la ao seu número e participar. Sabendo que só pode participar do festejo as pessoas que estão dentro das normas que se podem participar, por exemplo, gestantes, crianças, idosos, aqueles que têm pressão alta, diabetes, não podem participar. Não é uma questão nossa, da igreja, mas é sanitária, né? Então, nós temos que cumprir normas e estamos também sujeitos a leis e a descumprirmos. Então, as pessoas que não podem vir terão a possibilidade de participar conosco também através das redes sociais, né? E serão transmitidas todas as celebrações que são feitas durante o festejo e você em casa pode participar, né? E como pode também nos ajudar nesse festejo? Assim, como nós não podemos fazer bingo, essas coisas por conta da aglomeração, a gente está promovendo dois almoços, né? No dia 6, que é uma feijoada e no dia 13, que é uma galinhada. Então, assim, quem quiser nos ajudar também é só vir nesse dia, adquirir o seu cartãozinho, vem e traz a sua vasilha, né? Porque não pode também estarmos juntos, pega a sua refeição e vai para casa. E assim vai estar nos ajudando a manter a estrutura da nossa paróquia, os funcionários, sobretudo as pastorais, ajuda os mais necessitados. Essa é uma das formas. Então, eu aproveito o momento para convidar vocês a participarem. Quem puder participar, venha participar conosco, né? Porque é um momento forte, onde a gente revigora a nossa fé, a gente mesmo não podendo se abraçar, pegar na mão, mas a gente estar junto, já ajuda a gente a superar esse momento difícil. Freire, terá um número, um limite de pessoas que irão participar das celebrações? Sim, porque nos pedem que sejam dois metros quadrados, né? Então, nós estamos no Largo da Igreja, nós contabilizamos as cadeiras normais, elas ficaram em torno de 240 pessoas. Esse é o limite que nós podemos aceitar, 200 pessoas sentadas e separadas. Vão ter as equipes que vão estar de maneira também separadas, mas na organização. Mas as pessoas mesmas que podem participar são essas, né? Então, é por isso que é necessário que venha fazer sua inscrição, porque você pode esquecer e estar dentro do padrão normal que pode vir participar, mas chega lá e não tiver mais vaga, não tem como você entrar. Então, é bom a gente estar agendando antes a missa que vai participar. Essa pessoa que fazia o agendamento, ela vai receber uma espécie de uma ficha? É, nós estávamos antes com uma senha, recebia, mas às vezes a senha a pessoa levava, trazia e também nós percebemos que a senha não é muito higiênica, porque você pessoa pega. Então, a pessoa vem simplesmente aqui com a identidade, para a gente saber também a idade, essas coisas todas, e ela vai anotar o nome da pessoa e o número. Quando a pessoa chegar na hora, diz meu nome é fulano e tal, o número está, vai lá e dá um ok, a pessoa entrou, né? Aí higieniza as mãos, misura a temperatura e a pessoa está apta para participar, né? E dizer assim que, eu sempre digo que dentro das nossas celebrações, desde que começaram, foram abertas para a gente fazer, é um dos lugares mais seguros que nós temos para estarmos, porque todas as medidas são tomadas, inclusive a celebração e tudo mais. Então, é por isso que eu digo, venham participar, quem puder participar, e quem não puder participar, vai participar junto conosco através das redes sociais. Frei, a gente sabe que na finalização do festejo, é também um marco da participação de toda a população bacabalense. Como é que a paróquia tem se planejado com relação à procissão, a tradicional procissão de São Francisco? Como é que vai acontecer esse ano? É, essa vai ser uma das coisas diferentes, né? Que nos vai fazer falta, porque como estamos proibidos de fazer aglomerações, e quando a gente faz uma procissão de São Francisco dessas, cinco, seis, oito mil pessoas, né? Não tem como a gente fazer. Então, vamos fazer como estamos fazendo com os outros festejos menores da comunidade. A gente vai colocar São Francisco em cima de um carro, né? E a gente vai passar pelas ruas da cidade, né? Cantando, louvando a Deus. E as pessoas que não puderem vir vão ver pelo menos a imagem do santo, que muitas vezes eles prestaram o culto, rezaram. Então, como não pode vir, o santo vai passar pelas várias ruas, a gente vai fazer esse momento antes da celebração. Então, quando chegar aí, a gente faz a celebração e encerra, porque infelizmente esse ano vai ser assim, né? Nós temos que viver essa nova modalidade de se enfrentar essa pandemia. E não podemos fazer diferente. Temos que fazer assim. Porque, inclusive, o tema do nosso festejo é tirado lá do Lucas 10, 33, onde o bom samaritano passa, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. E São Francisco é esse bom samaritano que, na sua época, fez isso com os leprosos e nos motiva a fazer hoje. E quando a gente cuida da higiene pessoal, do distanciamento, usando máscara, podendo ficar em casa a maior parte do tempo, nós estamos cuidando de nós e também dos outros. Então, por isso que a tônica do festejo vai ser toda envolvida nesse clima em que nós estamos vivendo esse período de pandemia.